E lá na ponta do bom arroba ele tá pegando Ela tá jogando os grapes, tá analisando E gerou de copão na mão É, e o euro acelerando Deixa ela dançar no paredão Hoje é domingão, bailão, bailão Deixa ela dançar no paredão Hoje é domingão, bailão, bailão Deixa ela dançar no paredão Hoje é domingão, bailão, bailão, bailão Deixa ela dançar no paredão Hoje é domingão Bailão, 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 bailão Bailão, 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 bailão DJ Nini, deixa ela jogar no palidão Deixa ela dançar no palidão Deixa ela dançar no palidão Deixa ela dançar no palidão E lá na ponta do morrão, o baile tá pegando Ela tá jogando, os craques tá analisando E geral de copão na mão E o zopo acelerando Deixa ela dançar no palidão Hoje é domingão, vai não, vai não, vai não Deixa ela dançar no palidão Hoje é domingão, vai não, vai não Deixa ela dançar no palidão Hoje é domingão, vai não, vai não Deixa ela dançar no palidão Hoje é domingão, vai não, vai não, vai não Vai não, vai não, vai não, vai não DJ Nini, deixa ela jogar no palidão Deixa ela dançar no palidão Vai lá, vai lá, vai lá Deixa ela dançar no paridão Deixa ela dançar no paridão Deixa ela dançar no paridão